O Lula acabou de aceitar a oferta do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que decidiu doar um terreno, conceder um terreno, pelo período de 99 anos, que era o terreno ali da Cracolândia, para o Lula construir o seu Instituto Lula. Aí a gente se pergunta, a quem interessa a doação desse terreno? Com certeza aos paulistanos não. E a gente está falando do pior tipo de política, como se política já não fosse algo realmente nefasto, e hoje é politicagem, é o jogo sujo mais baixo possível. Afinal, Gilberto Kassab, que era do DEM, criou o PSD, e agora quer a aproximação com o PT. Lembrando que o PT e DEM eram inimigos históricos, se é que a gente pode falar assim. Agora, quem se lembra em 2010, naquele comício onde o Lula falou que o DEM deveria ser extirpado da política. E agora simplesmente aceita o afago do seu ex-inimigo. Quer dizer, no Brasil não existe ideologia, não existe nada, não existe coerência. E aí o próprio PT, olha só, vai fazer, encomendar uma pesquisa para ver se a aliança PT-PSD vai render mais votos ou não. Ou seja, estão um pouco se lixando, como eu falei, com ideologia, pensamentos ou coerência. Eles querem, na verdade, votos e só poder para finalmente colocar os seus comissionados lá, pagando dízimos ao partido e prosperar no poder. É só isso. E aí a contrapartida para dar essa concessão ao Instituto Lula é simplesmente permitir acesso gratuito aos estudantes para conhecer a história da democracia brasileira. Cursos, etc. Na verdade vai ser um projeto ali para disseminar a ideologia coletivista que o Lula prega bastante, disseminar aqueles ideais do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo foi idealizado por Lula, Fidel Castro. O comunismo na América Latina é o sonho, seria o sonho deles, as ditaduras comunistas. E aí os estudantes bobinhos vão ao Instituto Lula aprender sobre isso. Vai ter um viés bastante esquerdista ali, com toda certeza. E tudo, as custas, um terreno que vale mais ou menos 18 milhões de reais, tudo as custas do dinheiro público do paulistano. Babaca que aceita isso, aceita passivamente. Enfim, esse é o desespero do PT para eleger o Haddad, que é o desastrado ministro, ex-ministro da educação, que nem sequer consegue fazer um exame nacional do ensino médio e agora quer, por vontade do Lula, se candidatar para administrar a maior cidade do país. Até parece. Meu voto não recebe, é óbvio. A gente não fala mais em política, a gente fala em policrisia, que é a hipocrisia na política. Kassab e Lula, dois hipócritas, sem dúvida. E o Lula, se fosse realmente um homem honesto, um homem que tivesse a dignidade e respeito, diria ao Kassab, obrigado, mas não aceito a oferta, não vou colocar isso nas costas dos paulistanos. O Instituto Lula conseguiu arrecadar 2 milhões de reais. O Lula dá uma palestra, consegue 200 mil reais ou mais. Já que ele é tão querido pelo Brasil, pede doação de todos os brasileiros para construir esse instituto. Ele compra o terreno que ele quiser. Ele até diria, né, se ele fosse realmente honesto, falaria Não, São Paulo precisa do quê? Mais escola. Constrói uma escola lá, constrói um hospital, um posto de saúde, uma creche, o que for. Não, vai construir esse lixo de instituto esquerdista. Para quê? Para nada. Para ficar conhecendo sobre a democracia brasileira. Se você quer conhecer sobre a democracia, você pesquisa na internet. Não precisa de um instituto. Olha a mente retrógrada, né? Ah, teremos um arquivo, teremos livros, teremos não sei o quê, e blá 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 blá. Aquele pensamento daquela velha geração que acha que tem que ter um local físico, e as pessoas irem lá e ficarem olhando, e blá blá blá. Mas como a esperança é a última que morre, eles vão inaugurar esse instituto de fato, vão construir, inaugurar, espero que chamem todos, chamem a Dilma, os ministros corruptos que caíram, Palocci, Dirceu, chame o Kassab, chame os aliados, Maluf e os outros todos, Sarney, né? E aí façam uma grande festa de inauguração, quem sabe dê algum problema, algum curto-circuito, algum erro lá, exploda tudo e morra todo mundo. O tem que nós precisamos de equipar a política brasileira. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto